Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao segundo dia da nossa novena de Pentecoste. Então, eu me chamo irmã Cecília, sou lecionária da Pentecoste, e estou aqui em Manaus, no Amazonas, em Brasília, e estou aqui bem-vindos ao Inhácio, e para mim é uma alegria partilhar-me juntos neste segundo dia, com vocês, o tema do Pentecoste, e eu vou dar o tema das ondas e as inconsequências. Toda a graça do amor de Deus em nossa vida, em nossa responsabilidade, de secretos express ideais na atenção mais acílicas, e estê em lavado do Pentecoste, e para mim, Então começando a produção desse ensino sobre a doutrina da Igreja, e a doutrina da Igreja, no Catecismo da Igreja, em 186, vai dizer assim, para tentar compreender o pecado, tem-se primeiro de reconhecer, lá de profundidade em minha vida. Para compreendermos o que é o pecado, a gente precisa primeiro reconhecer, que nós estamos unidos a Deus nesse laço de amor. Procure, eu não tenho como reconhecer que somos pecados sem estarmos unidos a esse Deus, por isso que precisamos primeiro fazer a experiência do amor, reconhecer que somos amados de Deus, filhos de Deus, e porque nós somos unidos a Ele, então tudo aquilo que nos afasta desse amor é reconhecido como pecado, é nomeado como pecado. Não existiria pecado se não existiria pecado se não existiria Deus, se não existiria só Deus. Então Deus é o nosso referencial desse Igreja. Reconhece primeiro que você é unido profundamente com o amor de Deus, reconhece primeiro que você é unido a esse Deus que amou, e que fora desse amor, tudo é mal, tudo é pecado. Terce que o carta é um pacto enorme, toda agrá one, e que os se aposentam. é uma punção da liberdade, é uma punção da liberdade, é uma punção da liberdade, a verdade é uma punção da liberdade, para que possam amálo e reparar-se o que Deus nos criou de liberdade, e a verdade é uma punção da liberdade para amar. Quando eu saio dessa liberdade, eu uso mal a liberdade de amar, quando eu saio dessa liberdade, quando eu saio dessa liberdade, quando eu saio dessa liberdade de amor, quando eu saio dessa liberdade, então, então, a verdade é uma punção da liberdade, Então a gente pode já no início dessa noite, vamos começar a nos perguntar. Hemos sido misbreios, em março de vontade de deserteresse, Deus que me ama tanto, Deus que me ama, Deus que me ama, Deus que me ama. Deus que me ama tanto, Deus que me ama, Deus que me ama. Deus que me fez dotado de liberdade, Deus que me criou para ele, será que eu tenho vivido realmente essa coisa de vontade de me amarrar? ou eu tenho abusado do amor de Deus, né? Somos nós também podemos dizer sobre o miscê-lo da barmáteridade de Deus, onde nós sempre temos a mesma condição. Eu estou na minha condição. Quando eu estou na minha condição, na minha condição, eu estou na minha condição. Eu estou na minha condição, eu estou na minha condição. Mas em negante, hot hift de mens na sem bild resshapa, e hem em sem vrindscap estelt. Hot hift de mens resshapa na sem bild e releiknis, om deze vrindscap band relase te beleiva. De mens kan alim deze relase van vrindscap beleiva met hot, als hij ze onderwerf en sem plan. De zin van ze onderwerpen en leven vorens de plan van hot, vorens zijn wil. Dat brengt in bescherming van hot, dat brengt in beleving van de liefde van hot en van de vrijheid. Maar leven wei vorens de wil van hot, onderwerpen we ons onder zijn wil. Leven vorens de wil van hot is primordial voor deze relase van vrindscap met hot. De mens kan alim deze relase van vrindscap met hot, om deze relase van vrijheid, liefde en brindscap met hot de beleiva. Het is nodig dat we ons onderwerpen en zijn wil, leven vorens zijn wil. Verder in het in de katecismes zijn wil, de mens heeft door de deur van verleid in zijn hart het vertrouwen en zijn scheper laten stevlen. De leven vorens de wil van hot en deze vreindscap met hot is het nodig het vertrouwen. De zonder, kontubineren in de weert, door dit van trowen in deze vreindscap met hot. Vraag even zich af, hoe staat mijn hart tegenover het vertrouwen? De mens is ongevozen tegen hot, omdat hij niet vertrouwt in het woord van hot. En je, vertrouw je in het woord van hot? Vertrouw je in het woord van je leden, verantwoordelijke, gisterlijk bij je leden, die verantwoordelijk in je parroquie, als voor je die ons beluistert? Vertrouw je of heb je moeilijkheden met het vertrouwen? Wees en daten, want het vertrouwen opent barst om te vallen. Hier is het nodig heel voorzichtig te zijn. En wees in verder, in de catecismes, de mens, door van zijn vrijheid misbruik de maken, is hij ongevozen heel is dan het geboot van hot. De ongevozenheid was de eerste zonde van de mens. Vanaf deze eerste zonde, alle zonde zijn, en dat van ongevozenheid aan hot. En in consequent van het van troon tegen de goedheid van hot. De mens van troon tot hot, maakt misbruik van zijn vrijheid en dan treedt de mens binnen deze onverhoesamheid aan hot. Door de zonde. Zouden wij deze werkelijkheid alleen aan Adam en Eva kunnen toesen? Weesom, of zou dat niet ook concreet zijn real in onze eigen leven. Weesom, hoe vaak van troon wij, rebreken wij door een slecht manier van onze vrijheid. Hoe vaak geloof wij niet in de liefde. En daarom, waarom wij in zo veel zonde. Dit woord dat wij hebben gezien in de catecismes, woord van daar werkelijkheid in ons leven. Van daar. God wilt van daar ons zeggen, komt er u naar het vertrouwen. Komt er u in deze vreie onderwerving aan God, aan zijn wil. Komt er u naar deze eerste ervaring van de liefde. Zouden wij dat leven door een vrijheid van liefde te horen. En daarom, 398. Verde lesen in de catecismes. Zouden wij in deze vreie onderwerving door een vrijheid van liefde te horen. En daarom, de zonde. Is er heeft voor zichzelf gekozen van de wanneer we. Dus dan wanneer wij onze vrijheid selekt, gebreken wij onze vierheid van problemen. Weer kiesa ons zelf in plaats van kiesa kom goed. Weer treten binnen in onze eigen liefde. Eroïsme. Leer in onze eigen wil in deze liefde voor zichzelf. Maar dan de liefde voor hot. O raticismo vai dizer, o homem preferiu a si próprio, desprezou a Deus a Deus, optou por si próprio contra Deus, contra as exigências da sua condição de criatura, e daí contra o seu próprio bem. Então quando eu escolher me própria, desprezou a Deus, não entro, mas vocês existem, se você97, eu recuso o amor, 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 eu recuso o amor. Mas é tão bonito porque o catecismo diz que o homem foi constituído em um estado de solidariedade. O homem estava destinado a ser plenamente indivisado pela sociedade. Nós lutamos tanto hoje para ver a santidade, mas Deus nos criou, Ele nos constituiu um estado de solidariedade. E nós continuamos a rejeitar. 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 Vertrauen em Hoth, reescolhe, tricoma, indese band van inheid, van liefde, met Hoth. Quelle haguez-se nos had-serran, desonde is de ehean liefde tot de verartim van Hoth. Des ehe ehean liefde, die hat tot de verartim van Hoth. Vondant van ehe dit woord van de Catecismos, des anleer hoia in ons hart, zodat we onszelf niet kiezen, zodat we niet de werke geven voor onszelf, onszelf kiezen. Zodat we niet meer kiezen voor onszelf, zodat we hot verartim. Zodat we hot kiezen en de zonde verartim. São Basílio vai dizer assim, Deus não é a causa dos males. Deus não é a causa dos males. Por isso, não coloque-nos a culpa nem em Deus, nem no diabo, nem no mundo, nem na carne com as suas paixões, mas atribui a ti mesmo, e somente a ti mesmo, a culpa dos seus pecados. o demônio, ele não tem o poder de decidir por nós pelo jacob. O demônio, ele não tem o poder de decidir por nós pelo jacob. Ele pode nos tentar e nos seduzir ao pecado, mas a delisão é nosso. Você só peta se quiser. Se você quiser pecar, se você não quiser pecar, você tenha vontade o suficiente para lutar contra o pecado. auxiliado pela graça de Deus. Por isso que São Basílio vai dizer, não atribuas a ninguém, como se fosse pecados, porque ela não é a vida. Ela é tudo. Lógico, em grandes meios com quem eu vivi, as histórias caídas, a gente pode dar inúmeras justificativas, colocar inúmeras situações no contexto das minhas fragilidades. Sim, mas as minhas fragilidades, elas não devem assumir a responsabilidade dos meus pecados, sobretudo quando eu sou consciente deles. São João Crisóstomo vai dizer assim, Ninguém pode ser prejudicado a não ser possível. Ninguém pode ser prejudicado a não ser por si mesmo. Por isso, portico, eu não meia nessa noite, nessa noite, naovena de Pentecostes, portifica, portifica a tua vontade. Portifica a tua vontade. A partir de cima, portifica, decide a não mais tentar, a resistir àquilo que é a Deus. Mas continuando, então, vimos essa pequena introdução sobre aquilo que a doutrina da Igreja vai nos dizer sobre o pecado. Agora, o primeiro tema próprio que eu tinha do coração é A Serpente no Paraíso do Coração. A Serpente no Paraíso do Coração. Gênesis 2,8 Vai dizer assim, O Senhor Deus plantou um jardim em Éden, no Oriente, e aí colocou o homem que modelara. O Senhor Deus plantou o jardim e ali colocou o homem. Então, nós vamos utilizar a imagem do jardim como a imagem do nosso coração. Nosso coração é como esse jardim no Paraíso, criado por Deus. Pacificado, belo, cheio da presença de Deus. Deus passava pelo jardim. Ali está a presença de Deus. E o Padre Tomás Espílico, é um sacerdote jesuíta, ele vai dizer assim, Cada um de nós possui um paraíso, isto é, o coração criado por Deus, num estado passado. Da mesma forma, cada um de nós vive a experiência da Serpente a qual penetra e nós penetra o nosso coração para nós. Então, todos nós possuímos esse paraíso, esse lugar da presença de Deus. Então, o coração criado por Deus, como esse jardim pacificado da presença de Deus. Ele é possível, ele é o lugar da presença de Deus. Mas aí nesse jardim, nós fazemos a experiência da Serpente que penetra o nosso coração para nós sermos. E a Serpente, o demônio, tenta entrar no nosso coração, penetrar no nosso coração, nesse paraíso criado por Deus, que é um lugar de paz, porque é um lugar da presença para fazer Deus. Nem quantas vezes nós escutamos, né? E nós estou tão agitada, tão agitada, há tantas guerras interiores. Mas, meu nome, meu coração, ele deve ser um lugar de paz. Mas, meu coração, meu irmão, deve ser um lugar de paz. Porque ele é um lugar da presença de Deus. Deus é um lugar da presença de Deus. Deus é um lugar da presença de Deus. O caminho da queda, o caminho da queda, ele começa, né? O caminho da sedução para o pecado, começa pela tentação. Nós temos a Serpente que se introduz no jardim do Paraíso para seduzir o primeiro homem, a primeira mulher ao pecado, que é a imagem de cada um de nós. E, nesse primeiro passo, ainda não há pecado. Mas o primeiro passo é a tentação. Eles estão tentados ao pecado, seduzindo ao pecado. Mas a tentação, e aqui era a chave que eu queria deixar para cada um de nós, nesse segundo dia da nossa vida. A tentação, antes de atacar os nossos sentidos e nos levar ao ato do pecado, ela chega num outro terreno. E aqui é a chave que eu gostaria de deixar para cada um de vocês, para cada um de nós. Muitas vezes nós tratamos o pecado pelo pecado. Nós combatemos o pecado. Mas nós devemos entender a ingenuosidade do demônio. Porque não é o pecado pelo pecado, há um caminho para o pecado. Antes do pecado vem a tentação. Mas a tentação, ela chega num outro terreno. E o primeiro terreno que a tentação chega é nos nossos pensamentos. Então, mais do que aqui nesse ensino falar para vocês do pecado e das consequências do pecado nas nossas vidas, Eu queria que nós meditássemos sobre esse caminho do pecado. Uma vez que nós soubermos este pai mal pela raiz, não vai ter árvore, não vai ter tudo. Então, vamos fazer esse caminho nesse dia. Origenes vai dizer essa frase. A fonte e o começo de todo o pecado é o pensamento. A fonte e o começo de todo o pecado é o pensamento. Então, a tentação, ela chega nos nossos pensamentos. E isso na sociedade atual é muito pessimista. Quantas vezes nós ouvimos falar do pensamento. O pensamento acelerado, o pensamento suicídio, o pensamento de morte, o pensamento de depressivo, o pensamento, o pensamento, o pensamento, o pensamento. Mas que se formos fazer um desenho da sociedade atual contra pessoas com cabeça enorme. Que o pensamento, ele funciona até mais do que os próprios membros do corpo. A cabeça funciona muito demais. Então, os pensamentos, né? O origem, continuando para ele dizer, os pensamentos em si, eles não são bons nem mais. É assim como as paixões, os pensamentos, eles não são bons nem maus. Mas, quando os pensamentos são acrescentados os impulsos carnais, esses se tornam maus e levam até cá. Então, o pensamento em si não é bom maus. O problema são os impulsos carnais que nós acrescentamos aos nossos pensamentos. O problema são os impulsos, a concupiscência da carne que se une aos pensamentos. E tornam aqueles pensamentos em pensamentos maus. Muitas vezes, o que chamamos de tentações, não são nem verdadeiros pensamentos, e sim imagens da fantasia, da fantasia que é criada, da nossa imaginação. Não é a dor que Santa Teresa d'Ávila vai dizer, que a imaginação é a louca da casa, porque ela funciona e ela não sugere e nos apresenta muita coisa. Mas, acrescenta isso os impulsos carnais que a fatia do mundo. E além, o que era impassível se torna pouco difícil. Estão mais devido o pecado. Os santos padres da Igreja comparam o nosso coração como a terra prometida, da qual os filisteiros, os babilônios e os outros povos atiram lanças e flechas e a gente pode nomear essas lances e flechas como sugestões do mal. E tais pensamentos, eles não tem origem no nosso coração. Ele vem de fora. E aí, eu queria que você analisasse um livro. Quais são essas lances e flechas que são atiradas no teu coração como sugestões do mal? Quais são aqueles movimentos que vêm de dentro de fora para dentro? E falam para dentro das nossas lances e flechas que são atiradas dentro do teu coração? Eles não pertencem naturalmente ao teu modo de pensar. E enquanto eles permanecem fora, eles não são pecados. Mas, à medida que essas lances e flechas, essas sugestões, elas ganham pereno, elas atingem o teu coração. e ferem o teu coração. E aí, elas ganham os passos para ser tornados para se tornar pecados. Se você não arrancar as lances e flechas. E aí, para continuarmos a aprofundar, um pouco mais sobre essa questão dos pensamentos pelo caminho da tentação e pecado. No ponto 2 do nosso ensino, nós vamos ver os pensamentos segundo Evagrio Pôntico. No seu tratado prático, ele vai nos dar duas vias para nós reconhecermos esse processo da tentação e do pecado dos nossos pensamentos. Primeiro, ele vai dizer assim, primeiro é preciso reconhecer qual tipo de pensamento que me assalta. Então, a primeira coisa, para nós acabarmos o mal pela raiz e a raiz aqui a gente está dizendo que é os nossos pensamentos, a primeira coisa é reconhecer qual tipo de pensamento que me assalta. Ele diz assim, é conforme o próprio objeto que ele pode reconhecer o demônio que se aproximou dos seus pensamentos. Ele vai nomear cada um dos pecados como demônios, né? Então, ele vai dizer, é a partir daqui o que me é sugerido que eu vou descobrir qual tipo de demônio que me assalta. Então, nós podemos dizer que esse primeiro movimento é preciso nomear o pensamento que te assalta. Reconhece qual tipo de pensamento que te assalta. Esse é um pensamento ligado contra a competência, mas talvez seja um pecado de luxúria que me assalta. Quando eu sou tentado a mim vai descer, a pensar na glória, riqueza, os reconhecimentos, é um pensamento de bom glória, de vaidade. Quando eu sou tentado a pensar com ira naquela pessoa que me feriu com o mal, que traz revolta para o meu coração, o demônio da ira que se apresentou a ti. Então, é importante que esse primeiro movimento reto a você. Nomear, qual tipo de pensamento que me assalta? Eu não quero dizer com isso que todas as lembranças tais ou dejetos venham do demônio. Eu não vou dizer que qualquer pensamento que vem à nossa cabeça esteja ligado ao pecado venha do demônio. Mas apenas as lembranças e pensamentos que despertam em nós as partes irrecidas e concupiscidas. Então, se aquele pensamento te fuma e te faz querer reagir com ira, gula, prevista, e não... E a pessoa renunciar com internação. Eu posso até a situação como ele. O como eu quero dizer, a pessoa que eu quero dizer comigo, a pessoa que eu quero dizer, Eu não vou responder a sábado porque eu não quero estar no meu filho, cuidado, cuidado, cuidado. E aí, evalui qual que é o tratado prático vai instar o pensamento dos maus. E aí, evalui qual que é o tratado prático vai instar o pensamento dos maus. E aí, evalui qual que é o tratado prático vai instar o pensamento dos maus. E depois, o segundo passo, o primeiro passo é nomear. E aí, o segundo passo, o segundo passo é muito simples. Os homens e mulheres de Deus são simples. E aí, evalui qual que é o tratado prático vai instar o pensamento dos maus. Ele não vai dizer isso em primeiro lugar. Ele vai simplesmente dizer... Primeiro, reconhece qual tipo de pensamento que tinha falta ao pensamento da luxúria, da desobediência, da obesidade, da luxúria, da fruta, do pecado contra a castidade. Segundo, corta o pensamento. Corta o pensamento. E ele diz assim... E aí, evalui qual que é o tratado prático vai instar o pensamento dos maus. E aí, ele vai dar um exemplo. Um exemplo dele. Ele vai falar sobre a hospitalidade. Eu tenho um pensamento de hospitalidade, de acolher, de acolher em nome do Senhor, por causa do Senhor. Mas esse pensamento é cortado pelo tentador que sugere que você seja hospitalito pela tua própria glória. Para que você seja embalhecido e dizer algo que ela pode ter, é simpatico, é simpatico, é simpatico, é simpatico, é simpatico, é simpatico. Aqui, em desse... E aí, em desse... ...dito voorbeeld, E aí, se você tem um pensamento... ...afrebroca do... ...de quadro redacto. Mas quando você acha em um flaw loja, você vai aparecer. E você aparece a quiserem. E a ideia proximamente. Embaixo um pensamento bom como você dizendo para догonavesso. Em scary... ...de quadro redacto é conhecida, mas não tem um aquapelo pra conseguir para você. E você aparece em mente. E você apese grátis. Você não espera coisa. E você vai fazer um pensamento bom compartilharHey contradick cách. E você��amente deixa um pensamento para dizer ela. Mas não fazer um um sustoENNel. Fazer um peso verdeuna. Fazer um 9 gigantesco de um tomate. Com quem tem um quadro redacto, de contaimo de um corpo redacto. Então, aqui a gente pode nomear, e aqui eu vou falar na vida comunitária, a gente pode nomear esse tipo de diazinha, mas não é assim. Outra vez, nós fazemos as coisas para ser beijos. Eu vou cantar e vou cantar para o seu, mas eu vou ficar com os meus, mas eu vou cantar para o seu. Eu vou cantar, e vou cantar para o seu, mas eu vou cantar para o seu. Olha como ele prega, olha como ela prega, olha como ela cozinha, olha como ele decora, olha como ele trabalha, olha como ele faz isso bem, olha como ele faz isso bem, olha como ela faz isso bem. Quantos pensamentos? E você pode enumerar, mas a gente também pode falar pensamentos contra a castidade, ou relativos à castidade. É um desejo de liberar a castidade no meu coração. E de repente, vem o pensamento de poder um pecado para você. E aqui, Evagri vai dizer, cuidado, que se você não corta, o pensamento que se prolonga por muito tempo, ali se instala no coração. E é esse que vai levar o homem aqui. E é esse que vai levar o homem aqui. Então, se o pensamento que você instala no seu coração tem um pensamento bom, Então, você vai ser levado a reagir pelo bem, pela virtude. Mas se você deixar que o pensamento bom e permaneça, você vai deixar se levado ao pecado. E a partir daí, eu quero dizer rapidamente, para não me prolongar muito, os caminhos da tentação. A nível dos pensamentos, né? O primeiro passo da tentação, da tentação, da serão, do nosso fim, segundo Evagri, O primeiro passo é a sugestão. E ele vai dizer, a sugestão é a primeira imagem fornecida pela fantasia. A primeira ideia, o primeiro impulso, você precisa ter um pensamento. Está na adoração, na missa, veio aquela imagem. Isso ainda não é pecado. Ainda não tomamos decisão alguma. É uma sugestão. Segundo passo, diálogo. O diálogo, se não dermos atenção, a sugestão, se não dermos atenção, ela vai embora como vem. A fantasia vai embora como vem. Mas, se nós começamos a refletir sobre aquela imagem, eu tomo adoração na missa, na navegação em cima, no serviço, e veio uma imagem, eu começo a refletir sobre aquela imagem, e eu começo a entrar em casa. Aqui ainda não há culpa. Ainda não há pecado. Mas, quantas energias nós perdemos nessas conversas interiores insensatas? E aqui eu vou falar para os meus irmãos e irmãs de comunidade, quanto tempo você perde os seus pensamentos? Quanto tempo você perde a nossa salada, o suco, lavando um banheiro, rastendo duas folhas no jardim? Quanto tempo você perde? Porque muitas vezes nos é confiado um ser insensatos, e nós não dá rastantes, porque a gente está com os pensamentos insensatos. Preca com as sugestões das fantasias que o demônio sujeita aos nossos filhos. Corta. Não perde mais tempo. Suprime aqui o diálogo com a tentação. Suprime aqui o diálogo com a fantasia com a tentação. O terceiro passo. O combate. Após um longo diálogo com as longas conversas interiores, o pensamento se instala no coração. E aí? Não se deixa de conservação frente. E aí é preciso trabalhar no combate. E aqui não é fácil. É possível vencer. Mas não é fácil. Vocês devem lutar. Vocês devem lutar. Mas é impossível. E quando eles se misturem, com a tentação de comunidade, com os irmãos e irmãos. o consentimento, de quem perdeu a batalha, decide executar, na primeira vez ele vai executar, e na primeira vez ele vai executar, e quem não cortou a sugestão, quem não cortou o diálogo, quem perdeu o batalha, decide executar, e quem perdeu o batalha, decide executar. E aqui ele vai nos advertir do pecado de mente, ele vai dizer o que é o pecado de mente, muitas vezes as pessoas se condenam pelos pensamentos impuros que vem na sua cabeça, mas aqui há uma diferença, se você não consente seus pensamentos, resistência perturba, ainda não há pecado, o pecado de pensamento é um pecado consencido, que pode ser levado à prática. Então, se você tem coragem de cometer a sua vida que você decidiu nos testemunhos. Então, mesmo quando você ainda não tem tempo, tem tempo de pecado. E o quinto passo da ditação é a paixão, que isso cumpre os pensamentos mal, muitas vezes é que acontece progressivamente. E aí vai se torna uma paixão. Mas irmã, como nos libertar de todos esses caminhos, dos pensamentos, da tentação e não chegar ao pecado? E como fazer esse caminho? Seis passos. Quarto ponto de eu ensino, para vencermos o combate e entrarmos nesse caminho nessa luta. A primeira coisa que Evagria vai dizer desse caminho é a vigilância do coração. 1 Coríntios 16, versículo 16, E ele vai dizer, E ele vai dizer, Você é um pensamento que vem para me tirar da graça e da pureza e da santidade, ou você é um pensamento que vem para me tirar da vida? O segundo caminho eira dizer a palavra de Deus. Palavra de Deus E aqui eu queria deixar essa palavra De 2 Coríntios 5 2 Coríntios 5 2 Coríntios 5 Tornar cativo Todo pensamento Para levá-lo ao benção de Deus Nós devemos pedir isso a Jesus E mutandata a Jesus vraha Todo pensamento Para que ele tenha obedece A Cristo Cristo can herosama Cristo can herosama Vat betekant in redarta Onde é órfão zém Vat betekant onde é Cristo zém De redarta Coman Cristo herosama Dessa redarta O terceiro passo Clamar o nome de Jesus De derde estáb De nome de Jesus Is megkan E varrius zért Ismeek de nome de Jesus En herrat Alle devas Op luft Dom hun Ismeek de nome von Jesus Se você começar esse caminho de purificação, então a gente trata da raiz. Muitas vezes nós mudamos as frutas, e nós mudamos as frutas. Então a gente trata da raiz. Muitas vezes nós mudamos as frutas, e nós mudamos as frutas. Só com a copa da árvore. Mas a gente precisa cuidar da raiz. E como é que a gente cuida da raiz? Purificando o nosso coração. Entrando nesse caminho de purificação do coração. Quinto passo. A manifestação dos pensamentos. 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 Verberg-se-da-nit, mas vertel-se-a-middel-ag-an-je-histel-ag-be-leide. Oumir-e-de-se-redart-an-verberg-t, oumir-vermed-vulder-se-sie-en-creer-en-kracht, dan-open-bar-e-i-redart-so-dat-se-en-macht-over-al-kun-e-e-heb-e-be-in-e-art. Sexto e último passo, a luta contra os vítios só pode ser feita para a vermencia das vítios entre os caminhos de virtudes. E aqui nós vamos falar das virtudes cardeais, a rudência, temperança e justiça, e totalmente a virtude da prudência, mat-e-reit, pret-vade-reit, en-ste-rkta, voral, de dois-de-vande-vozirte-reit, om dat-se-ons-gernada, at-he-va, om des-ondes-te-vermeda. Se-hat-ons-helap, om te-vermeda, dat-we-i-be-na-trê-de, in-de-se-we-vande-sleer-te-redart-an-de-we-vande-be-cure-in-van des-ondes-te-vermeda. Desta vêta-ut-cát-ververvérvver, penuit de vórtus. Dreadá-we-i-i-iet-alín-bינה-in-de-se-straí-de-t-her-dez-under-frontal-stri-de... De verdade, todo o pensamento é tão cativo e vindo a nossa redação. Mas o aráter, que a redação é a redação de nós e o corpo que nós temos em Jesus Cristo. Então, nós vamos nos vermos com a glória de Deus e não para o pecado. E para nos ajudar a ligar da profundidade desse tema, eu quero chamar agora nosso irmão Albert, que vai testemunhar para nós sobre o que também esse tema do pecado e as suas consequências. Um terretor sobre esse tema de Sônia e as Inconsequências. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti, Pai Santo. Guardas-o em teu nome, que me destes, para que seja um como nós. Então, eu me chamo Albert Araújo. Meu nome é Albert Araújo, que bem-missionário, uma das minhas capçadas de um doutor. Para mim é uma grande alegria estar com você, em um momento de interesse, em um dia, para explicar um pouquinho como foi esse meu caminho de condição liberada radical para fazer a vontade de Deus. Hoje, eu quero falar o que é minha história. Eu faço com minha vida consagrada masculina, e faço redautar o nome de Deus, e não sei se você é jovem, que não sei, deve estar aí, até adultos, né, que tem nada de Deus, mas como é que eu posso fazer a vontade de Deus? Nesse caminho todo mundo faz parte de culpa de si mesmo. Somos o que metê-se, neste momento, faça a vontade de Deus. Dá hoje o teu sim, dá nessa noite o teu sim, e aí você pode justamente fazer essa virada radical da vontade do Pai. Então, para vos falar um pouquinho como que eu cheguei aqui, eu queria começar dizendo que isso também é isso. Que é possível, é possível fazer a vontade de Deus, com qualquer caminho que você vive, basta dizer sim, dizer sim a nossa vida. Então, minha vida começou muito cedo, minha vida, quando você começa a falar, eu falo. Aos três, doze anos, eu já comecei a caminhar nessa vida de festa, de tomar bastante cerveja, bebidas alcoólicas, de amor, vários relacionamentos. E isso não me levava a um verdadeiro caminho de profundidade. E depois, com o decorrer de toda a minha vida, tudo isso que eu fui vivendo foi se tornando mais assíduo, mais frequente tudo isso. Até que chegou um ponto que era diário tudo isso. E durante todo esse trajeto, que eu vou dizer que até por volta dos meus 19 anos, eu vivia isso diário, como eu disse. E o que me salva é justamente essa obediência a Deus Pai, essa obediência ao Pai. Como eu disse, essa palavra aqui, que eu citei, de João, João 16, 31, se você quiser, perdão João 17, 10, se você quiser anotar, é justamente isso. É entrar nessa unidade com aquele que nos envia. Então, falando um pouquinho ainda, eu mesmo que eu citei toda essa vida de pecado, essa vida de dificuldade, essa vida de não entender esse caminho de purificação do pensamento, e a conversão, eu ia para uma igreja, eu era protestante. Quando eu ia para casa, eu vivia algo totalmente diferente daquilo que eu vivia lá. Quando chegava em casa, eu me reunia com meus amigos, eu era bebedeira, era festa, etc. E não era isso que eu estava lá, de doceiro, até mesmo, de uma religião, contrário à nossa pecatólica, né? A gente estuda lá a palavra de Deus, e não é que isso que é pregado. Quando eu cheguei em casa, eu vivia outra coisa. Então, é como se meu coração te mais parecido, a sede do profundo, a sede desse mundo. Eu não tinha como canalizar. Eu fui só entender como canalizar quando eu entrei, de fato, na comunidade de cemestres do vento, mesmo quando era aliança. Tudo começa a viver os retinhos. Eu falava, é isso que eu quero. É isso que eu quero oferta totalmente, toda a minha juventude, a você. E quando eu toquei nessa graça, e de virada, de conversão, eu falei, agora sim. Agora eu posso fazer tudo aquilo que eu tenho no coração. E essa virada de doutrina também, né? Essa conversão doutrinal, se passou pela vivência dos sacramentos. Então, a irmã Cecília, ela dizia, né? A purificação do coração e a prática das virtudes na luta. E eu, se puder, né? Se for bem ousado, eu colocaria mais um, que foi que me salvou e que me salvou. Além de todos esses tópicos, que é a vivência dos sacramentos. O batismo, a primeira comunhão, a confissão regular, próprio que também o acompanhamento naquele momento do Estado. Toda essa vivência dos sacramentos com proximidade, com castidade, com pureza, me converteu. Quando eu entendi que o pão, que é consagrado ao próprio Cristo, e habitava no tabernáculo do meu coração, e me transpassou, e a confissão entrar nesse caminho de penitência, de voltar ao coração do Pai, é isso que me transpassou. E eu citei a palavra de João, né? Eu queria também trazer João. E para mim é muito forte, João, que é como se é o Pai que nos vivia. É o Pai que está conosco. 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 Ele diz assim, João 17, 10, perdão, João 16, 21. Mas eu não sou só porque o Pai está comigo. Eu não disse tais coisas para ter paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas sem descoragem eu venci o mundo. Então, esse meu caminho de pecado, do passado, de sempre querer estar no mundo, de fazer as coisas que o mundo quer fazer, eu não entendia essa palavra, né? Como assim? Como assim eu venci o mundo? Mas justamente, esse vencer o mundo é o vencer o mundo. É o Pai que está conosco. E esse caminho de plenitude, esse caminho de entender é o Pai. E esse caminho de purificação, esse caminho de purificação dos pensamentos é justamente isso. Não é o caminho de puritanismo, nem de sermos imaculados, beados, mas é esse caminho dia após dia de conversão. Esse caminho diário de entrar na vontade de Pai, de purificar nossos pensamentos e entrar nessa plenitude real com Pai. Então, mesmo se nós temos passado ou vivemos hoje um caminho de pecado, nós entendemos que a plenitude é Deus. Então, nós devemos caminhar nessa plenitude até chegar no caminho do céu, o caminho da salvação. Então, meus irmãos, eu queria deixar esse pequeno testemunho para que vos provoquem a entrar nesse caminho e ser conduzidos por esse Espírito Santo. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Por de mensagem que o Sabatia quer, para que todo o Espírito Santo venda a nossa vida, que a vida está em nós, em Havon e em Charismas. Quem ele é só, quem ele é só, quem ele é só, quem ele é só. Pai nosso Senhor que estás nos céus, santificado seja você. Amém. 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 Beleza para nós, abençoe, amém. Vez-me, Maria, de Paule-Van-Renade, de Heer is met u. Vez-me, Maria, de Paule-Van-Renade, de Heer is met u. Vez-me, Maria, de Paule-Van-Renade, de Heer is met u. Vez-me, Maria, de Paule-Van-Renade, de Heer is met u. Amém. 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 Amém.